O livro Anjos e Diabos do Espírito Santo traz histórias reais de personagens importantes do Estado. Este é o segundo volume, escrito pelo jornalista José Carlos Matede. Na obra, Matede registra histórias a partir de pesquisas e reportagens. Ele também é autor de romances e livros infantis. Olá, começa agora mais um programa, Um Dedo de Prós. É o nosso espaço aqui na TV Alis para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do jornalista e escritor José Carlos Matede. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Gabriela, de estar podendo participar do teu programa. Bom, Matede, nós temos aqui vários livros de sua autoria, né? Tem outros que não estão aqui, você tem 11 livros publicados. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar do livro mais recente, né? Que se chama Anjos e Diabos do Espírito Santo. Na verdade, é um segundo volume. Então, vamos começar por ele. Eu queria que você contasse um pouquinho a história aí desse livro. Sim, Gabriela, em 2004, eu lancei o volume 1 do Anjos e Diabos do Espírito Santo. Que esse livro, ele traz uma coletânea de reportagens sobre vários personagens, histórias, acontecimentos da história capixaba que a gente não encontra nos livros escolares. E não pensava num volume 2. E durante esse período aí de 12 anos, até agora em 2016, novas histórias foram surgindo, fui descobrindo personagens interessantes e aí veio a ideia de publicar o volume 2. E como que funciona assim o processo de pesquisa para esses livros? Eram artigos que você já estava trabalhando, ou você pesquisou já pensando nesse formato? Como é que foi essa parte mesmo de apuração e de pesquisa desses textos, da história desses personagens e desses fatos? Olha, tem muita coisa. Eu gosto muito de história. Além de escrever, eu gosto muito de história. E conversando com as pessoas, ou pesquisando, as ideias vão surgindo, vou descobrindo personagens interessantes. E coisas que já passaram, que aconteceram no Espírito Santo, que o capixaba desconhece. Por exemplo, tem a história de uma embarcação urural, que em 1825, na Guerra da Cisplatina, essa embarcação brasileira, ela aqui na costa capixaba, ela foi atingida por um brigue, um brigue argentino, que participava também desse conflito, apoiando a Cisplatina, que hoje é o Uruguai. E essa embarcação brasileira, ela foi atingida e veio para o porto de Vitória, para os acertos. E ficou durante um período. E nesse curto espaço de tempo aconteceu, aqui em Vitória, a festa, a procissão de São José, que foi ali perto do Palácio Anchieta. E como o governo brasileiro precisava de homens para participar da guerra da Cisplatina, o que aconteceu? Em conluio com as autoridades locais, essa embarcação da Marinha sequestrou durante essa procissão dezenas de homens e levaram, foram presos, para que depois fossem caminhados para o Rio de Janeiro e treinados para participar da guerra. A maioria não voltou. E durante cerca de 30 anos, essa procissão não aconteceu. Quer dizer, por medo da população e tal. Quem tinha, na época, condições, conseguiu trocar o filho, o marido, o esposo, por escravos. Quem não tinha, perdeu os seus parênteses, que a maioria não voltou. Então, são fatos. Por exemplo, esse livro também narra um terremoto no Espírito Santo, que é o segundo mais forte na escala Richter no Brasil. E são histórias que nós desconhecemos, é o que você falou, não está no nosso livro de história, né? E eu procurei, assim, Gabriela, não dar aquele enfoque numa coisa teórica. Então, é uma leitura leve, né? Eu sempre falo que eu busco muito a questão do jornalismo literário, né? Não fica aquela coisa de dados e tal, mas sempre em cima da verdade, né? Em nenhum momento eu vou resvalar para a ficção. Isso que eu ia te perguntar, justamente, se o livro tem algo ficcional, né? Ou se é mesmo, assim, se você se restringiu aos fatos históricos. Então, não tem uma ficção a partir desses fatos? Não, não, não. Em nenhum momento eu sempre busquei esses personagens, os fatos que aconteceram em nosso estado, que as pessoas desconhecem, e que são histórias interessantes, né? E tem também, por exemplo, um material que eu trago nesse livro 2, que eu acho de uma riqueza, né? Que, na verdade, não foi feito por mim. Foi um material em 1997, estudantes do curso de comunicação da UFES, sobre a organização, a coordenação do professor Giovandro Ferreira. Eles pesquisaram três escolas de samba aqui do Espírito Santo, que foi a Pega no Samba, a Novo Império e a Piedade. E eles reuniram esse material. Na época, o Giovandro me passou esse material, com a intenção de a gente fazer um livro, né? E esse material, por diversos fatores, acabou que não se transformou, foi para a gaveta. E quer dizer, quase 20 anos depois, eu trago esse material. É um material, assim, muito rico em termos de história do Carnaval Capixaba, das escolas de samba Capixaba. e que eu reuni, trouxe, e está aí. São quase 70 páginas contando muito do nosso Carnaval, da riqueza do Carnaval Capixaba, coisas que a gente não encontra nos livros, né? Então, ali, desde os anos 50, tem como iniciou. Primeiro começou com o Batuque, essas escolas. Então, assim, tem muita história interessante. Você já tem o projeto de fazer um terceiro volume? Olha, na verdade, eu não penso, né? Mas isso é engraçado. O que está acontecendo, Gabriela? Com a publicação do volume 2, as pessoas estão me procurando. Quando é que vai sair um novo volume, volume 3, né? E outros já me mandaram e-mail ou ligam. Olha, eu tenho uma história interessante que aconteceu em determinado lugar. Por exemplo, me passaram a história agora de Águia Branca, que eu achei muito interessante. Uma moradora da Ilha do Príncipe me ligou contando sobre dois times de futebol, futebol, vários fatos, uma rivalidade. Segundo ela, nem o Barcelona e o Real Madrid tem tanta rivalidade como esses times. Histórias que aconteceram nos anos 40, 50. Então, assim, a gente vai garimpando. Esse é o papel, às vezes, do jornalista e do escritor. Ele vai garimpando as histórias, vai buscando. Normalmente eu anoto, pego o telefone e tal. Então, isso facilita, né? Porque com a publicação do volume 1, com a publicação do volume 2, quem lê gosta e lembra de uma história, da família e tal. E pode ser que mais à frente, daqui a alguns anos, eu venha publicar um volume 3. E o volume 1, né? Foi publicado em 2004, você falou. E o volume 2, em 2016, este ano. Temos aí um tempo bem grande entre um e outro. Também não era uma intenção sua fazer um segundo volume, foi também um pouco dessa, digamos assim, dessa cobrança, dessa expectativa dos leitores? Nesse caso, por exemplo, eu já estava... Porque com o volume 1, eu estava trabalhando diretamente na redação de um jornal. E eu gostava de criar essas pautas, principalmente no interior, viajar, buscar personagens, né? Era uma questão de garimpar, né? Depois eu saí do jornal, fui trabalhar mais com assessoria. E o que aconteceu? Aí eu comecei a pesquisar algumas histórias. Esse volume 2 traz mais... É um material de pesquisa, né? Eu vou buscar diretamente na fonte, através de documentos antigos, né? Ou conversando com algumas pessoas. E durante esse período, eu comecei a publicar na revista do Instituto Histórico Geográfico, ou em algumas revistas, outras revistas, eu comecei a publicar alguns desses textos, né? E agora, o que eu fiz? Eu resolvi reunir todo esse material num volume 2, né? Então, assim, não foi uma intenção de estar publicando agora o volume 2. Surgiu durante esse período, com a publicação de vários artigos, né? Agora, esse volume 2, ele tem uma divisão, né? Você fez em duas partes, não é isso? O que o leitor pode esperar, assim, de cada parte? Uma parte são memórias mais pessoais, digamos assim, não é isso? É, a primeira parte do livro, ele traz a memória capixaba. Então, é a história do rural, é a história do terremoto de 1955, que eu acho uma história muito interessante, o capixaba desconhece, porque as pessoas, como havia uma desinformação, quer dizer, os meios de comunicação não eram, tem essa penetração que tem hoje. Então, as pessoas achavam que ou foi uma queda de um meteoro, ou até que os americanos, os norte-americanos, tinham feito, fizeram um teste atômico no litoral capixaba, né? Porque o que aconteceu? O epicentro do terremoto foi a 300 quilômetros de Vitória. Mas aqui a gente teve casas que racharam, rachou a parede, né? Casa que caiu, e todo o Espírito Santo foi sentido. Então, foi legal trazer essa história, mostrar isso. Então, assim, tem muita memória capixaba, tem a questão das escolas de samba, que eu apresento, tem a questão da AIDS, do HIV, que eu fiz uma matéria, essa é uma reportagem que eu fiz durante um ano de 1990, mas na época foi tão impactante para mim, que eu só consegui redigir a matéria seis meses depois. A gente aprende que o jornalista, às vezes, não pode se envolver tanto emocionalmente. Mas, para mim, foi muito forte. A matéria ficou bastante interessante pelos depoimentos. E eu resolvi resgatar esse material, porque eu acho que, em termos de saúde no Estado, daqui a alguns anos ele deve servir como um indicativo daquele momento, de coisas de 1990, há 26 anos atrás. E a segunda parte do livro, ele traz memórias pessoais. Por exemplo, tem o olhar, o meu olhar sobre Vitória, de 1960, dos anos 60 até 2000. As transformações que Vitória vivenciou durante todas essas quatro décadas. Então, eu falo desde a chegada da televisão, a primeira escada rolante em Vitória, como é que foi. Eu fiquei meio chocado, meio assustado com aquilo. Coisas de criança. Então, traz uma experiência muito, que eu achei muito interessante, que eu vivenciei num hospital, que eu falo, é a colheita hospitalar. Então, assim, eu acho que é um livro cativante, não é um livro pesado. As histórias são leves, são envolventes. Por exemplo, tem a história do Porto da Pedra, de Santa Leopoldina, que eu gosto muito, porque quem tem lido, tem apreciado, de certa maneira, esse tipo de leitura, que volta ao passado do Espírito Santo, que é muito rico. Agora, esses dois livros que a gente falou, o volume 1 e o volume 2, são livros que tratam de questões históricas. Mas você também tem um outro livro, também, que faz esse registro histórico sobre a imprensa oficial, não é isso, Matete? Sim. Em 2005, eu lancei História da Imprensa Oficial do Espírito Santo, História do Dio. Só que a questão da História do Dio está muito ligada, na época, a vários outros jornais que circulavam, que eram impressos no Espírito Santo no final do século XIX, que tinham mais um cunho político, vamos dizer, eram jornais panfletários, doutrinários. Então, a imprensa capixaba começou com o primeiro jornal, o Estafeta, em 1840, mas o primeiro jornal que veio a circular foi o Correio, se não me engano, era o Correio da Manhã, em 1849. E a gente traz até, esse volume 2 traz uma pesquisa, um catálogo muito importante que foi feito pelo jornalista e político Bernardo Horta, em 1908, que ele tratava dos 100 anos da imprensa no Brasil. Então, assim, ele traz relatos de dezenas e dezenas de jornais pequenos, efêmeros, quer dizer, muito ricos nesse sentido também. A gente tem mais assunto pela frente, mas vamos fazer um breve intervalo, tá bom? Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um intervalo bem rápido, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje estamos conversando e conhecendo um pouco do trabalho do jornalista e escritor José Carlos Matete. Matete, nós falamos um pouco sobre o seu livro mais recente, né? Anjos e Diabos do Espírito Santo, é o segundo volume. Acabamos falando também do primeiro volume, né? É um livro que resgata um pouco de memória, de história do Espírito Santo e também falamos, no finalzinho do primeiro bloco, sobre um outro livro que também trata da história, que é a história da imprensa oficial do Espírito Santo. Você estava falando um pouco dos primeiros jornais aqui, né? Da característica dessa imprensa aqui no Estado. O que te motivou a fazer um livro, a procurar pesquisar sobre a imprensa aqui do Espírito Santo? Gabriela, assim, eu como jornalista e historiador, né? Eu gosto muito de trabalhar com isso. Então, eu me interesso muito pelo surgimento da imprensa no Estado, como eram feitos o que se publicava nos jornais do século XIX, né? Quer dizer, a imprensa começou no Espírito Santo em 1840, com estafeta, depois que vieram as publicações, vários periódicos que vieram. E havia, e se publicava de tudo aqui no Espírito Santo, né? Desde literatura, a maioria dos jornais, dos impressos, tinham viés político, né? Eram jornais mais panfletários. E se publicava de tudo, até notícia. Eu sempre brinco nisso, porque os jornais não tinham aquela preocupação com a informação, com a notícia. Isso só veio no século XX, né? Aqui no Espírito Santo, com jornais, com esse viés de publicar realmente a notícia da informação ao cidadão, né? Então, antes eram os partidos políticos que tocavam esses jornais, né? Ou impressos na área cultural, né? Das belas letras que se falavam. Essa questão histórica, a gente até falou um pouco no primeiro bloco, que a gente estuda pouco, né? As questões históricas do Espírito Santo. Os seus livros, as suas pesquisas, acabam trazendo coisas que a gente não encontra nos livros, né? É uma proposta isso? Sim, sim, sem dúvida. Quando eu estava trabalhando na redação do jornal, eu buscava essas histórias, como tu falou, eu ia garimpar essas histórias no interior do Estado e ver como a gente tem. O Espírito Santo é muito rico, né? Com essa colonização europeia, africana, asiática, né? Uma mistura de cultura, né? Uma mistura de cultura, a questão indígena. A gente tem ao norte essa influência muito grande da Bahia, aqui no oeste, Minas Gerais, e com o norte do Fluminense, né? E do Rio de Janeiro. Então, você tem uma diversidade, esse caldeirão cultural, ele te permite, você está sempre buscando histórias interessantes, né? A história da Maria Zanullo, né? Que é uma imigrante italiana que montou o seu grupo para lutar por melhores condições para a colônia italiana aqui no Estado. A Marta Volkart, também, de origem alemã. Então, assim, você tem muita história que precisava, essas histórias precisam ser resgatadas. Essa é a minha proposta, resgatar essas histórias que a gente não encontra nos livros escolares, né? E é fantástico. A gente ajuda também, de certa maneira, a formar um pouquinho dessa identidade do capixaba, né? De onde a gente veio, né? Como é que a gente construiu, né? Essa beleza que é o povo da nossa terra. E, além desses livros, né? Mais voltados para esse registro histórico, vamos dizer assim, você também tem livros que são diferentes, de gêneros diferentes, né? Nós temos aqui um livro que é para um público infantil juvenil, um romance, e também um livro infantil. Conta para a gente um pouco desses trabalhos que são completamente diferentes, né? Das obras que trazem um registro histórico. Sim. Gabriela, eu... São 11 livros que eu publiquei. Tem esses livros na área mais de história, de jornalismo, né? Inclusive, tem um livro que eu sou coautor, Aspectos Históricos da Imprensa do Espírito Santo, que também já foi publicado em 2010. E agora tem os dois livros infantis, né? Os dois, coincidentemente, foram para o meu filho, o João Henrique. Quando ele nasceu, eu lancei a Guerra dos Brinquedos, que trata dessa questão dos brinquedos eletrônicos e dos velhos brinquedos do baú. E a proposta do livro, o foco do livro, ele fala da questão da tolerância, né? Que é uma coisa que a gente vive hoje, a questão da intolerância muito forte, né? E depois eu lancei um outro livro, isso já em 2009, sobre cartas de contos infantis. Então, eu fui trabalhar em Brasília. E de lá, como eu tenho uma ligação muito forte com o meu filho, nessa questão da literatura, né? Desde criança, lendo para ele, a gente, às vezes, escrevendo algumas coisas juntas. Lá em Brasília, eu comecei, eu fazia os textos, escrevia as historinhas e mandava para ele. E a mãe dele lia quando ele ia dormir. Então, quando eu voltei, um ano e meio depois, eu reuni algumas dessas historinhas e lancei cartas de contos infantis. E essas histórias, que eu acho interessante, elas se passam em Vitória, no Espírito Santo, na Mata Atlântica Capixaba, no Penedo, na Praia de Camburi. Então, é uma coisa muito da nossa terra, pedras dos dois olhos, né? Então, assim, é coisa muito... Bem regional mesmo, né? Sim. São histórias, histórias bem regionais, né? Destinadas ao público infantil, né? Justamente para que as crianças comecem a criar esse vínculo mais com a nossa terra, né? Criando essa identidade. Então, eu tive essa preocupação. E lancei também, em 2013, o meu primeiro romance, que foi O Mensageiro do Vento, que também se passa no norte do estado. Ele começa no sul da Bahia. É um romance espiritualista, né? De um cunho infanto-juvenil, mas para todas as idades. E ele se passa em Itaúnas. Ele termina nas dunas de Itaúnas. Aí eu conto muito da história real que aconteceu, né? Que é a antiga vila que foi soterrada, né? Então, assim, o Capixaba sabe um pouco disso, mas eu fiz questão também de resgatar isso. Então, é um livro que fala da jornada do homem, né? Do nascer, do viver e depois desencarnar. E como é ter tantos estilos assim, né? São poucos escritores que vêm aqui no programa com livros de áreas, de gêneros tão diferentes assim. Como é que é ter tantos estilos assim, Matê e Dias? Pois é, eu gosto de escrever. Eu tenho uma paixão pela leitura, né? Eu sempre comento que isso nasceu indiretamente até... Minha mãe, né? Minha mãe trabalhava numa escola, era servente de escola. E a gente ia... A gente acordava cinco e meia da manhã para ir para a escola, que ela entrava às sete. A gente tinha que andar um caminho, tal, pegar um ônibus. E eu só estudava à tarde. Então, eu tinha toda manhã. E para não fazer nada, não tinha muita coisa o que fazer, eu descobri a biblioteca. Era uma pequena biblioteca nessa escola. E durante dois para três anos, eu ficava lá, todas as manhãs. Então, você imagina uma criança de sete, oito anos de idade, passando todo esse período lendo, lendo e descobrindo os livros. Então, eu viajava. E como lá em casa também não tinha livros, né? A gente... Uma família humilde, não tinha muita ligação com a leitura. Eu ia para a rua, batia na porta dos vizinhos e perguntava se eu tinha revista, livro. Quer dizer, eu não fiz daqui... Eu fiz daquele problema, quer dizer, não ter livros, dessa necessidade, fui à luta, né? Eu fui buscar. Então, as pessoas já me conheciam, já trouxe o livro para você e tal. E também por questões familiares, quer dizer, um outro terceiro motivo que eu sempre falo, é como havia problemas de relação pai e mãe, irmãos. Eu comecei a me enfurnar na leitura. Então, é ali que eu... Como uma forma de se desligar, né? Se desligar. Então, eu ia para a Idade Média, para a Grécia Antiga. Então, essa paixão pelo livro, né? Aí você me fez gostar de escrever. Com 12 para 13 anos, eu escrevi um livro, né? Com três cadernos escolares, aquela coisa que criança que eu guardo até hoje. Mas com história já, né? Um pequeno romance. Então, foi a partir dali que nasceu esse interesse, pela vontade, né? Pela paixão do livro, né? Eu sempre falo, Gabriela, que o livro é como se fosse um tijolo. Cada livro é um tijolo, né? E a gente é o arquiteto da nossa vida, né? Então, cada livro que você vai lendo é como se fosse um tijolo que você vai montando a sua torre. Quem não lê, Gabriela, olha a vida muito da planície, né? E tem a visão muito curta. Quando você vai lendo, você vai formando a sua torre e vai subindo com ela. Aí você tem condições de ver muito mais longe, de enxergar mais longe e ter uma visão melhor da vida, né? Então, o livro, para mim, é fundamental nesse sentido, né? Nossa, é verdade. E uma outra coisa que você falou, já deu para perceber, é a sua preocupação de passar essa paixão, né? Pelos livros também para o seu filho. Inclusive, dois livros, né? Você escreveu em homenagem para ele, né? De histórias que você escrevia e lia para ele. Hoje ele é um grande leitor? Ele gosta de ler? Sim, sim, Gabriela. Ele é... O João Henrique é um grande leitor, né? Ele devora os livros, mas faz isso com prazer, né? Ele não deixa de ter os brinquedos eletrônicos, ele não deixa de estar na internet, no Face, mas ele separa essas coisas muito bem. Ele gosta de folhear, de ler. Então, ele lê livros de 400 páginas dessas séries que estão aí, que os jovens gostam, tranquilamente. Mas eu sempre tive essa preocupação. Logo que ele nasceu, por exemplo, peguei os livros lá de casa, que estavam na parte mais alta das prateleiras, botei na parte mais baixa, para que ele pudesse ter acesso, para que ele pudesse manusear. E a gente também brincava com os livros, né? Então, é importante ter esse contato, de pegar os livros, fazer tipo casinha para carrinho, ou fazer aquela fileira de livros, formando os livros como uma estrada, passando os carrinhos por cima. Esse contato, essa coisa lúdica com o livro, né? E isso foi importante. E depois a gente começou a ler, eu lia para ele, e ao final de cada leitura, a gente tentava imitar os personagens, ou desenhar esses personagens, ou montar a nossa própria história. e mais, quando ele estava um pouquinho maior, eu comecei a levar ele para livrarias, né? Ou bibliotecas. Então, assim, foi uma coisa natural, nada obrigatório, eu acho que nada tem que ser imposto, nada não deve ser imposto. E assim, eu acho que é por aí. E uma coisa que eu acho fundamental, as vezes os pais apenas dão, o pai dá apenas o livro ao filho, não. O livro também tem que ver o pai se deliciando com a leitura. Isso é muito importante. Você tem que pegar seu livro, seu filho tem que ver que você gosta também do livro de ler. Então, você tem que ter essa relação. Não adianta você só falar e entregar, né? Agora, uma coisa assim que me preocupa, essa questão da criança e da leitura. Por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita, se não me engano, há dois, três anos atrás, é que ela levantou o seguinte. Em cada dez crianças, nove, quando tem um tempo livre, elas vão direto para o computador, ou para a televisão, ou para o seu brinquedo eletrônico. Apenas uma criança, entre dez, quer dizer, dez por cento, é que ela busca um livro para a leitura. E dentro dessa pesquisa também diz que de cada dez crianças, sete crianças nunca ganharam um livro de presente, do pai, ou de um parente, ou de um amigo. Então, isso realmente é preocupante. Num país como o nosso, é importante se formar leituras. A gente tem uma geração que foi formada, muitos chegam, terminam o ensino médio, chegam à universidade sem ter lido um único livro. Então, é preocupante. Matheus, o nosso programa está acabando, o bate-papo está ótimo, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas a gente termina o programa, acho que deixando um exemplo, e uma dica para os pais, aí que incentivem os filhos, deem livros de presente, e também sentem, possam ler com eles, e criar com eles. Não é isso? Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar, para os telespectadores do programa, e a felicidade, falar sobre livros é uma coisa maravilhosa, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, ter esse contato, fazer do livro um amigo. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Obrigada. Bom, o programa O Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, lembrando que você sempre pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es arroba gmail.com Eu agradeço sempre a sua companhia, continue com a nossa programação, aqui na TV Ales, o seu canal cidadão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.